Eu sou o vice-almeirante fuzileiro naval Paulo Martino Zuccaro e acabo de assumir o cargo de diretor do Departamento de Desporto Militar. Num momento muito importante, já na iminência da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, onde nós temos uma meta de dobrar a contribuição militar ao esforço olímpico nacional comparado com o que foi apresentado nos Jogos de Londres 2012, tanto em termos de número de atletas militares, quanto em termos de medalhas conquistadas por esses atletas militares. Então é assim que com muita alegria eu chego ao Departamento, sei do trabalho maravilhoso que vem sendo feito aqui e a imensa minha responsabilidade em dar continuidade ao trabalho que aqui está sendo feito, em preservar o extraordinário legado deixado pelo Brigadeiro Amaral e quem sabe ao introduzir alguma inovação ou criar alguma nova frente de trabalho eu posso, acima de tudo, preservar os imensos ganhos que já foram conquistados pelos meus antecessores. Obrigado por assistir!